Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Roberto e estão preparados para a nossa revisão da salvação. Como prometido, vou revisar o capítulo 1 e o capítulo 2, tá? Então amiguinho, pegue aí a sua caneta, pegue seu lápis, pegue sua borracha, pegue seu caderno e vamos revisar, ok? Então pessoal, o primeiro capítulo, o título dele é O que é História? História, vocês lembram que nas nossas primeiras aulas, eu perguntei assim, tanto para o sexto ano da manhã, sexto ano da tarde, eu perguntei o que é História para vocês? Então é muito comum muitos dizerem, ah História, todo mundo já morreu, para que estudar História, se todo mundo já morreu? História é só decorar, não. Lembra que eu falei muito, gente, há muito tempo atrás, realmente, isso joga aí uns 30 anos atrás, até mais, né? Joga aí uns 50 anos atrás. A História, ela foi se tornando cada vez mais crítica. O livro de vocês, eles têm essa pegada de discussão do que é a História. Então, o que é História? Vamos pegar aqui a ideia do pai da História, o que é considerado o criador da História, né? Que é o Heródoto da Grécia Antiga. O Heródoto diz que História é o quê? Investigação. Mas como assim, professor? Lembre-se, vai anotando aí. Para o Heródoto, História significa investigar, procurar. Como assim? História não é como a matemática, que é algo exato. Você faz uma conta, você prova ali. Então, História, você pode criar uma teoria, né? Pode estar certo daquilo, e imagina que depois de alguns anos, outra pessoa pega essa sua teoria e acaba derrubando. Então, a sua teoria já fica o quê? Ultrapassada. E fica, no caso, a nova. Assim como a ciência, né? Às vezes, um cientista tem uma ideia, vem outro, derruba, e é assim. Porque, lembre-se, o ensino, o estudo em si, gente, ele não para, né? Você está sempre o quê? Estudo, o saber, é algo contínuo, né? Já dizia, você vai aprender o nome desse cara, mas eu vou adiantar, é no oitavo ano, chamado Francis Bacon, que ele fala que o conhecimento é poder. Conhecimento, ele é contínuo. Conhecimento, ele é eterno. Então, já tira aquela ideia que História é só decorar. Não, já foi. Há muito tempo, você tinha... Quem descobriu o Brasil? Não, se usa ainda. Tem gente que usa esse tipo de pergunta. Quem descobriu o Brasil? E você sabe que essa própria palavra descobrimento, ela está errada. Você pode até ver, eu vou até postar para vocês, eu tenho um vídeo no meu canal que fala sobre isso, né? Por exemplo, você não chama índio. O correto é você chamar indígena. Falamos isso em sala de aula. Índio é uma palavra que generaliza todas as tribos, né? E a gente nem chama tribos, nós falamos povos. Quando a gente fala tribo, você fala que é algo isolado. Quando você fala índio, você não está... Você está generalizando todos os povos. Por quê? Porque você tem tupi, você tem tupinambá. Então, você tem vários grupos. Então, por isso que o correto é falar o quê? Povos. Deu para entender? Então, imagina. Há muito tempo atrás, professores dizendo índio. E o que é pior? Às vezes a gente tem na internet pessoas falando índio. E está errado. Então, está aí uma função da história, né? A gente buscar, a gente investigar, né? Então, por exemplo, mais uma dica para você. Será mesmo que Dom Pedro I, sozinho, fez a independência do Brasil em 1822? Se eu falar para vocês que eu tenho aqui uma coleção, que está uma parte aqui da minha biblioteca pessoal aqui no meu escritório, estúdio, né? Que eu estou gravando aqui para vocês. Tem aqui a história não contada de Dom Pedro, a história não contada de Dona Leopoldina. Ou seja, atrás de Dom Pedro teve outros personagens. A própria esposa de Dom Pedro, Dona Leopoldina, ela ajudou ele a fazer a nossa independência. Entendeu? Então, a história, ela é algo crítico, gente. Né? Compreender, entender, identificar, não decorar. Pegando esse gancho, o teu livro fala de uma outra coisa chamado agente histórico. Professor, relembra aí para a gente o que é agente histórico. Pessoal, agente histórico é todo aquele que faz história. Aquele que produz história. Só que lembra que o teu livro faz uma coisa interessante. Né? Quando a gente fala que é agente histórico, não precisa ser alguém famoso. Não precisa ser só Dom Pedro. Não precisa ser só Cabral. Precisa Isabel. Né? Tiradentes. Mas todos nós fazemos histórias. Lembra que eu perguntei para vocês em sala de aula, vocês estão fazendo história? Aí muita gente, não. Sim, gente. Por quê? Vocês estão fazendo a história do Colégio Santa Rosa. Vocês estão fazendo a sua própria história. Olha eu aqui no sexto ano, depois no sétimo ano, no oitavo ano, termino os anos finais, depois eu vou para o ensino médio. Imagina vocês fazendo as Olimpíadas, imagina vocês se destacando no vestibular, tirando o primeiro lugar no vestibular, ou o primeiro lugar da sua classe. Então, você está se destacando. Você está fazendo a sua história. Então, não precisa ser ninguém famoso. Você faz a sua própria história. Então, isso é agente histórico. Todos nós estamos fazendo história. Não precisa ser alguém famoso. Entendeu? Outro ponto bastante interessante do nosso livro, qual é? Se o historiador tem essa busca contínua para saber se aquilo é verdadeiro ou não, se o que ele está estudando está certo ou não, ele precisa do que, pessoal? De... Pensa aí. Um, dois, três. Fontes históricas. Ok? O que são fontes históricas? São ferramentas que vão auxiliar o historiador a entender o que ele quer estudar. Como assim? Se eu quero estudar sobre Dom Pedro I, eu posso ir atrás de cartas, posso ir atrás de relatos. E essas fontes estão divididas em... Primeira, fonte oral. Fonte oral, gente, eu sempre digo que ela é importante, mas ela é um pouco perigosa. Por quê? Fonte oral são os relatos. Não é? Alguém pode estar contando alguma situação, mas eu tenho... Opa! Deixa eu ver. Eu tenho que ver quem é e se aquela pessoa realmente está falando a verdade. Não é porque ela está contando um relato, mas eu quero saber se aquilo realmente aconteceu. Eu tenho que comprovar. Eu acho que vocês já devem ter escutado o diário de Anne Frank. Foi aquela que morreu nos campos de concentração pelo Hitler. Só que o pai dela encontrou o diário dela. E no diário dela, porque ela ficou... Eles ficaram escondidos para não serem encontrados, até que ela foi para o campo de concentração. Mas lá ela deixou todo o medo dela, entendeu, sobre estar lá escondida num porão com a família, com medo de ser morta. e aí foi criado... Publicou o diário dela. Eu tenho aqui a versão de colecionador, que essa aqui seria a capa do diário dela. E aqui, você consegue... Acho que dá para ver aqui. Isto aqui são relatos. Isto aqui. Então, aqui ela vai... É muito triste. Muito triste. E aí você vê... Acho que tudo. Então, eu como sou professor de história, gosto de trabalhar com fonte oral, com relatos. Então, isso aqui é uma fonte histórica. Eu só tenho que saber se isso realmente aconteceu. Todo relato tem que saber se aconteceu ou não. Quando a gente fala para os documentos, fonte escrita. Documentos, por exemplo, quando você fala da Princesa Isabel, quando ela assinou a Lei Áurea, que libertava os escravizados aqui no Brasil, em 1888. Então, eu tenho que saber se a letra era realmente dela, se aquele ano foi realmente aquele, se realmente foi em maio. Eu tenho que saber se a escrita é dela. Então, ou seja, tem que passar por uma série de análise. Uma outra fonte histórica, que são as imagens, fotos, quadros, pinturas, vídeos, tudo isso são fontes históricas. Você pega lá o quadro da Santa Ceia do Da Vinci, você pega o quadro de Mona Lisa, aquilo ali representa um fato, uma fonte histórica, representa um fato histórico. Outra coisa, nós temos também a fonte sonora. Aquelas músicas que marcaram época. Música do Caetano Veloso, Gilberto Gil, Roberto Carlos, Tom Jobim. Então, aquelas músicas, elas relatam, algumas músicas específicas, elas relatam aquele período. Quando você fala, por exemplo, da Jovem Guarda, da Jovem Guarda, você tem aí o Roberto Carlos. E aí você vê que aquela música da Jovem Guarda representa principalmente os anos 60, 70, as músicas de protesto do Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, pegando aí 60, 70. Então, você tem músicas que determinam fatos históricos. Outro ponto, galera, anota aí, está cansado? Bora lá, que é a revisão da salvação. Lembra quando a gente falou, pessoal, dos calendários? Eu falo para o... Lembra quando eu fiz aquela pergunta que ano nós estamos? Aí eu falei, não estamos neste ano. Aí o pessoal, mas como assim, professor? Então, quer dizer que a data do meu aniversário está errada. Na verdade, não é isso, pessoal. O que eu quero que você entenda? Está no teu livro, já eu circulei lá para você fazer aquela leitura, não é? Não existe uma cultura correta. Não existe um calendário correto. Lembrem-se, aqui o nosso calendário ele é chamado gregoriano. Por quê? Porque o Papa Gregório achou que os anos, meses e dias deveriam ser contados a partir do nascimento de Cristo. Então, para o Papa Gregório, ele criou o ano 1. Então, os dias, os meses e os anos para quem é cristão, por isso que o nosso calendário ele é cristão, ou gregoriano, porque foi o Papa Gregório que criou, você deve contar a partir do nascimento de Cristo. E ele criou o ano 1. Então, quando eu digo que ano nós estamos? Ah, 2024. Ah, então quer dizer que Cristo tem 2024 anos pegando essa ideia do Papa Gregório. Mas, e o que aconteceu antes do nascimento de Cristo? Então, por isso você coloca AC, antes de Cristo. Ah, eu quero falar de Roma Antiga, antes de Cristo. Eu quero falar da Grécia Antiga, antes de Cristo. Entendeu? Então, eu coloco AC. Tempos de dinossauros, antes de Cristo. Entendeu? Mas tem povos que não tem essa pegada cristã. Lembre-se, nós só temos esse calendário cristão porque os portugueses quando invadiram, lembra, eles não descobriram o Brasil. Como é que eu posso descobrir se já tem gente morando? Os portugueses colocaram a sua visão o quê? De vencedores. O Brasil não foi descoberto. O Brasil é invadido. Porque os portugueses vão, no caso, lembra, escravizar, os indígenas vão catequizar. Os indígenas não eram cristãos. Eles eram politeístas. Eles acreditavam na sua própria cultura. Entendeu? Então, nós só somos, só somos, nós só temos o calendário cristão por causa do Papa Gregório porque os portugueses eram cristãos. Agora, imagina se outro grupo estivesse vindo para cá. Se os chineses estivessem vindo para cá. A gente estaria no calendário chinês. E para os chineses, a virada do ano é o quê? É em fevereiro. O próprio oróscopo deles é diferente. Tem porco, tem macaco, tem cobra, tem tigre, tem leão, tem cavalo. Diferente do nosso. Então, se qualquer outro grupo estivesse vindo invadido aqui, a gente teria essa cultura. Tá bom? Tá? Uma outra coisa que a gente tem que falar sobre, lembra aí, a divisão tradicional da história. A divisão tradicional da história, pessoal, por que que a gente chama tradicional? Porque ela é muito discutida. Porque ela se baseia pela história da Europa. Não olha as particularidades de cada povo. Então, foi uma maneira do quê? De você englobar todas as histórias, todos os tempos, de todos os povos. é um pouco perigoso isso, não é? Mas como é que está dividido a nossa história de uma forma tradicional? Pré-história, história, vai anotando aí, história antiga, história da Idade Média, ou Idade Média, Idade Moderna, e a Idade Contemporânea, que é, no caso, a nossa. O que que eu quero que você lembre aí que está no capítulo 1? Como é que eu sei que acaba a Idade da Pré-História, ou Pré-História, e começa a Idade Antiga com a Invenção da Escrita. Lembra que eu mandei você circular isso no teu livro, né? Depois eu vou te explicar no capítulo 2 mais sobre a Pré-História, ok? E aí, pessoal? Aí nesses 16 minutos, 17 minutos aí, né? Deu para fazer aquela revisão? Então, a gente para por aqui para finalizar a revisão da salvação do capítulo 1 e nós vamos para o capítulo 2.